Bom, bom dia, tarde e noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. E, bem, o vídeo de agora, de hoje, é novamente uma narrativa musical, né? Um vídeo desse quadro experimental aqui de debater as letras, a melodia, enquanto só música. E uma coisa bem pontual, bem singela, nada elaborado, assim, nada muito paranoico ou rigoroso, apenas uma impressão, mas, digamos, bastante leiga, tá? Das letras e músicas das músicas, que eu acho interessante de debater, né? Eu já debati duas anteriormente, foi uma japonesa do Bump of Chickens, que eu não lembro o nome especificamente, mas é muito legal aquela música, e eu acho ela com uma letra magnífica. A segunda, eu vou pegar a banda sueca, que é o The Cardigans, para debater um pouco sobre a letra lá do Arise Rewind, que é uma música que também me marcou bastante. E essa terceira vez que eu estou fazendo esse vídeo agora, nesse momento, é da banda Akebosh, ou cantora Akebosh, que é banda, né? Porque, não sei se eu não conheço nenhum outro membro, a não ser o vocalista, aparentemente, mas deve ter algum outro colega dele que tocava instrumentos ou algo assim. Eu não pesquisei, não vou pesquisar no YouTube. Se tiver curiosidade para conhecer a banda, vocês pesquisam, né? Quem já se conhecer também, vocês descobrem. A banda, provavelmente, de ato, ou que não tem um lançamento constante de músicas, eu particularmente não estou acompanhando, mas pelo que eu sei, talvez até tenha terminado a carreira do cantor, e eu não estou por dentro de nada, assim, da cultura japonesa, da indústria de música, enfim, não estou por dentro. Essa música é antiga, tá? Ela é do começo de Naruto, ela é a primeira Ending de Naruto. Isso de dois mil e pouquinho, não sei quando é o começo de Naruto, mas não sei quando ele começou, é um pouco depois de One Piece, se não me engano, Naruto, né? One Piece de 99, Naruto 2000, alguma coisa. Se eu não me engano, porque eu não lembro mesmo, assim. E ela é a primeira Ending. E essa música me marcou profundamente quando eu tinha lá os meus... Não sei quantos anos eu tinha, 17? Eu não lembro quando eu comecei a ver Naruto, faz tempo. Mas eu já estava andando faz um bom tempo, quando eu comecei a ver ele, tá? Eu comecei pegando DVDs emprestados, de um colega, eu quebrei o DVD dele, eu tive que buscar episódios novamente, fazer um novo DVD, porque deu shabu lá com o leitor do Playstation e tal, né? Porque eu rodava o anime no Playstation, eu não rodava em DVD player, né? Playstation 2, né? Aí tinha tudo um esquemão, ah, pra gente ver o Naruto no DVD, não tinha banda larga. Na época, ainda você comprava muito DVD em evento de anime, ou buscando DVDs por ali pra lá, né? Porque não tinha tanto acesso a animes na internet também, pra baixar, ou pra streamer, não existia na época. Então o único modo de você acessar o anime era literalmente pirateando, porque não tinha como acessar anime lá em dois mil e pouquinho. Você só podia acessar, se importasse sem legenda, sem nada, importasse do Japão, ou pirateando. Claro que hoje em dia, né, tá tudo aí na legalização, né, na parte de streamers e tal. E você pode, caso tenha dinheiro, pagar os streamers. Caso não tenha, você ainda pode recorrer a alternativas complexas, né? De todo modo, essa música aqui, ela me marcou profundamente, me deixou muito feliz com o anime Naruto, porque, devido a só a ending, a ending ela me fez ter um vínculo de carisma, um vínculo de afeto pelo anime profundo, tá? Isso acontece muito comigo. Acontecia mais antigamente do que hoje em dia, na verdade. Mas eu me vinculava muito à trilha sonora dos animes, às músicas, às aberturas ou endings. E isso me dava uma motivação muito grande pra continuar na obra, mesmo que a obra não fosse as mil maravilhas, tivesse defeitos, problemas, complexidades. A trilha sonora me vinculava muito, tá? Tanto que Ghost of the Shell foi assim, ou Cabo Bebop foi assim, e inúmeros outros animes também que tem uma trilha sonora ótima, assim, no caso Naruto começou com uma trilha sonora interessante, tem todo um estilo, o Bleach tem uma trilha sonora muito boa, o Bleach é interessante também. One Piece também, com o UR, né? O Nós Somos, é genial, assim. Até certo ponto, mesmo eu sendo refratário, a Sensei, que é Cavaleiro de Zodíaco, a trilha sonora, nos eventos de anime, por ser uma música famosa entre os otakus, e todo mundo meio que vibrar junto, eu criei um vínculo afetivo com o Cavaleiros, pela trilha sonora também. Sem rever o anime, assim, tem um certo respeito pela abertura, né? Devido à cultura otaku, né? Devido à cultura do Brasil e tal, da gente ter o Cavaleiro de Zodíaco como uma referência emblemática na nossa história, e interação na infância, juventude, com esses animes da TV aberta, né? De tudo modo, então eu vou rodar a música aqui, e ler a letra dela, né? Aqui de backstage, eu vou gravar a tela pra vocês aqui com... Opa! Ó, o navegador, né? Tamo aqui na tela certa, tá na tela certa. E aqui tem a letra, né? Wind, invento em inglês, a letra, ela é em inglês completamente, o cantor, ele canta no inglês. O inglês de pronúncia horrível, tá? A pronúncia do cantor é bastante truncada, bastante, é, pouco fluida. É o inglês embromadão japonês, tá ligado? Só que eu respeito mesmo assim, mesmo nessa dificuldade que... Pera um pouco. Mesmo nessa dificuldade que o cantor tem pra lidar com uma língua estrangeira, que faz parte, se eu começar a falar inglês aqui, e você for norte-americano, vai ver que o inglês é uma porcaria, né? Se eu começar a falar uma língua ou outra, ler um francês, italiano, meu sotaque, meu modo de pronunciar as palavras, meu tempo de resposta, entre outras coisas, não é a mesma coisa que língua nativa, tá? Então o ponto é, eu não vou criticar, nesse sentido, a expressividade da pessoa, mas a letra é linda. E vamos lá agora, enquanto eu sou a música, e daqui a pouco eu faço o looping da música e tal. Tá indo a música? Não, agora tá. Vamos ver essa letra, principalmente, tá? Cultive sua fome antes de idealizar. Motive sua raiva para fazer todos eles perceberem. Escalando as montanhas, nunca descendo abaixo, avance muito além sem cair. Meus joelhos estão, meus joelhos ainda estão tremendo, como se eu tivesse doze. Fizinho, fugindo da sala de aula, pela porta dos fundos. Um homem me criticou duas vezes, embora, bem aberto, mas eu, não me importei. Esperar é desperdiçar, para pessoas como eu. Mas tente parecer, não, não tente parecer tão esperto. Não chore, porque você está, tão certo. Não, não chore, porque você está, tão bem. Desculpa, eu tô ouvindo a música, eu não consegui me ouvir, então eu falo errado. Não vá com falsidade ou medo, porque você irá se odiar no fim. Não tente parecer tão esperto, não chore, porque você está, tão certo. Não vá com falsidade ou medo, porque você irá se odiar no fim. Você diz, sonhos são sonhos, eu não irei bancar o tolo novamente. Você diz, porque eu ainda tenho minha alma. Fique frio, meu bem. Seu sangue precisa correr mais devagar. Rompa sua alma para se entender, sem se entristecer. Reflexão do medo, cria sombras de nada. Sombras de nada. Você continua cego, se você vê uma curva na estrada. Porque há sempre um caminho direto para a sua meta. Não tente parecer tão esperto, não chore, você está tão certo. Não vá com falsidade ou medo, porque você irá se odiar no fim. Não tente parecer tão esperto, não chore, você está tão certo. Não vá com falsidade ou medo, porque você irá se odiar no fim. Não tente viver tão sabiamente, não chore, você está tão certo. Não vá com falsidade ou medo, porque você irá se odiar no fim. 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 Primeiro adendo, a tradução aqui na letra está ruim. É uma tradução difícil O inglês é usado de maneira poética Então ele tem uma literalidade, uma prosaidade, uma metáfora interna Prosaidade é péssima Uma prosa, uma narrativa Que é bastante peculiar Ela não visa completar cenário Ela visa pontuar situações E a tradução, ela fracassa em vários momentos Porque é uma abordagem criativa do autor da letra Ao usar o inglês como uma letra estrangeira Pra expressar uma poesia, uma letra, uma melodia E sendo sincero, a tradução é muito ruim A do Fansuber Quando eu lia na abertura, o Fansuber fazia o karaokê Com a letra em japonês, as líriques e com a tradução em português E essa tradução é bastante fraca Então é um ponto que eu aqui apenas lendo em português E lembrando da letra pelo ouvido E também por causa da parte que tá em inglês aqui embaixo Eu acho essa tradução muito fraca, tá? Só pra pôr isso E agora a música acabou aqui Pera um momento Daqui a pouco eu repito ela Mas o ponto dessa tradução É que realmente ela é fraca, tá? Agora, quanto a letra em si Antes de falar da melodia A melodia Eu já comento Cacete, o celular saiu do onde eu tava aqui Aí ele voltou É muito difícil pensar enquanto você ouve música Cara, você não tem ideia, cara Eu consegui ler errado isso várias vezes Porque literalmente eu não tô me ouvindo, tá? E a música ela é bastante alta, né? Ela tem uma intensidade de barulhos e sons e sonoridades Bastante imersiva E ela é imersiva essa música De tudo modo, ó Pense assim, ó A ideia da letra É uma situação onde você tem uma espécie de comportamento E é um monte de conselhos seguidos Conselho pra alguém do passado Alguém que está vivenciando uma aventura Vivenciando uma história própria, particular E aí é um conselho de uma pessoa mais velha A música inteira Trabalha com isso Peguei a música Eu segui a música pra frente do Akebox Tá Então você vai cultivar as suas emoções Ou raiva Ou rancor E não idealizar O que é idealizar? É colocar em pedestal, né? Não tornar as coisas sagradas, né? Não torná-las Imutáveis, né? Imutáveis, sólidas Ou refletidas, por assim dizer Aí ele vai cultivando ali Os conselhos Cultivando é péssimo Ele vai descrevendo os conselhos Motive a sua raiva É estranho, né? Cultive a sua raiva Use a sua raiva Você usa o seu ódio de maneira produtiva Mas sem que ele seja negativo É estranho, mas é o quê? Legal, até legal Aí você vai ter o esforço de agir Ação Ação é escalar montanhas Agir, né? E a ação, ela é responsável É uma ação que não olha pra trás Isso é interessante Ação que não olha pra trás E avançando Avançando Sem cair Sem cair é interessante Então você tem que ter convicção Sobre o que você está fazendo E como você está construindo a sua vida E aí fala A construção é difícil Os joelhos tremem Tremem como se eu tivesse 12 anos Uma idade da imaturidade Uma idade da fragilidade Os joelhos tremem em 12 anos Com a idade que você tem? Não sabemos Pode ser 20, 30 Mas você Se vê na fragilidade de uma criança E avança Na fragilidade e avança Avança por onde? Pelos momentos da fuga Os momentos da pressão Fugindo da sala de aula Fugindo da pressão Fugindo dos adultos Fugindo das aulas em si E aí você pega e pensa No seu presente mais maduro, né? Que é um presente mais velho É meio que um conselho pro passado Mas não pra uma criança Mas usando uma criança Como metáfora e ponto de partida Pra um adulto Ou quase adulto Aplicar a sua existência Com mais sabedoria Eu sei que eu tô falando alto Porque eu não tô ouvindo eu mesmo, tá? Então você pega aqui Um homem me criticou Alguém falou alguma coisa Aí você meio que ouve a crítica E não ouve É um tanto estranho Você pensar que críticas Não são construídas Para serem ouvidas Podem ser ignoradas Pra criança Isso não faz sentido Criança meio que tem que se adequar, né? Se nivelar Se obedecer Ser adestrado Ou moldado, né? Adestrado é péssimo Mas ser conduzido, né? Mas aqui não As pessoas criticam Duas vezes Não uma só É uma crítica constante Recorrente E mesmo sendo recorrente Você ignora É legal isso Aí você espera A espera é uma perda de tempo Você faz no presente E age para o futuro Você é impulsivo Às vezes até mesmo Por vezes Como posso dizer? Uma pessoa negligente Ou Não negligente Não necessariamente negativo Mas Uma pessoa que pode cometer atos Que causam consequências problemáticas Mas ao mesmo tempo que ele fala Você deve Seguir em frente Não desperdiçar o tempo É não esperar Construir a sua vontade Ele também fala Tenha consciência Tenha autoconsciência Não fique Não se ache esperto Não se ache sábio Não se ache a pica das galáxias Não se ache o mestre O sábio, né? É muito interessante essa pegada De você não se achar muito esperto Agora a música Painou um pouco E propaganda de novo Odeio propaganda, cara Agora deixa um pouco Para eu comentar isso aqui Sem a letra Mas daqui a pouco Comenta a música em si Aí o ponta Ele vai começando a dar conselhos Não se ache muito esperto Não chore Não lamente Você está certo Ou você tem que estar certo Você tem que seguir em frente É uma autoafirmação De autoestima constante Você precisa Literalmente Ter ego Ter Ter densidade Ter algum tipo De autoafirmação mesmo Tá? E não vá com falsidade Não seja uma pessoa Sem caráter Não seja uma pessoa temerosa Se você for temeroso Sem caráter Ou covarde E não agir Você vai se arrepender Então você vai se odiar Então você tem um sentimento negativo Para consigo mesmo Então é sempre uma espécie de De convite a reflexão E convite a ações De conselho Literalmente Aí ele continua repetindo É Não se Não tente parecer tão esperto Seja humilde Não chore Não lamente Por vocês ter vontade De exercer a sua vontade Não seja falso Não seja mentiroso Não seja dúbio Não seja Sem caráter Porque você vai se odiar É E aí Você diz Sonhos são sonhos Né? Quem? Um diálogo ali Interlocutor Esse cara é um adulto Uma pessoa que Está diminuindo você Sonhos são efêmeros Sonhos são banais Algo do gênero Talvez Né? E daí ele chega e fala É Eu não irei bancar O tolo novamente Ou seja Não, peraí Sonhos são importantes Tá? Eu não vou pagar As kills de De obediente E vou abandonar Minha ambição Eu vou seguir Meu caminho Aí a pessoa fala Porque eu ainda Tenho minha alma É Ou você fala isso Né? Você não vai abandonar Seus sonhos Porque você ainda Tem sua alma É uma interlocução Que você não sabe Quem é o interlocutor Pode ser você mesmo Se auto-questionando Sobre o seu caminho Ou pode ser uma pessoa Ou pode ser uma pessoa Terceira Uma pessoa externa Que ali está Tentando de algum modo Auxiliar você No seu caminho Eu não entendi muito Essa parte na verdade Você não quer bancar O tolo Não quer bancar Aquele que é passado Para trás Alguém fala Ou você mesmo Fala que sonhos São sonhos De maneira A te deixar neutro Talvez Ou diminuir Não sei E a alma Que é estranho Por causa I still got my soul Essa aí Eu não entendi direito Como é que funciona Também vou deixar quieto Fique frio Ou seja Calma Calma Ok baby Essa é a palavra Mas é meu bem Seu sangue Precisa correr Mais devagar Ou seja Você precisa Pulsar Com Com Parcimônia Com sabedoria Com Passou a alma Ou seja Extrapole A sua própria Limitação Extrapole A sua timidez Para se entender Sem se entristecer Ou seja Compreenda a si mesmo Compreenda As suas dificuldades E transcenda Sim Dar ênfase Nas negatividades Nas fraquezas Reflexão do medo Cria sombras De nada Ou seja Se você ficar Perdido em uma Um efeito bola de neve Um efeito Tempestade no copo da água Onde as sombras São auto-replicantes Eternamente Você fica preso No nada Você fica preso No vácuo Sombras de nada Shadow of nothing Essa frase Que eu mais gosto Da música Shadows of nothing Eu adoro essa frase Era uma das frases Que se eu olhava Shadows of nothing Cara É muito bonito Essa palavra Esse inglês aqui Essa palavra em inglês Não em português Shadow of nothing Eu acho sensacional Mas é só um comentário Meu particular A parte que eu mais gosto Da letra Você continua cego Se você vê Uma curva na estrada Você pode se sentir Receoso Por causa das dificuldades Por causa da própria Percurso É um aporte importante Também Porque sempre é um caminho Direto para a sua meta Ou seja Você pode buscar Caminhos mais retos Mas os caminhos Têm interconexões Têm curvas E às vezes O caminho é reto O caminho de fato É curvilíneo É tenuoso Então o ponto é Não fique tão Tão Assim Temeroso Não se sinta Impotente Há sempre um caminho A ser seguido Mesmo que ele tenha curvas A curva é Em certo sentido O destino A curva é Em certo sentido A diversidade A curva vai ser superada Então é sempre Uma motivação Ele continua Voltando aqui novamente Para você consolidar O conselho Não tente parecer Tão esperto Não chore Se você está certo Não vá com falsidade Ou medo Porque você irá se odiar Ao fim Ou no fim Não tente novamente A mesma coisa Ele repete novamente É um eco É um eco Que vai até o fim Da música E aí ele começa Porque você irá se odiar Porque você irá se odiar Porque você irá se odiar E tal É para reforçar a ideia Realmente Quanto a música em si A melodia em si É uma melodia um tanto Quanto desequilibrada Ela é meio bagunçada Está certo? Ela é meio noisy Está ligado? É meio barulho Mas eu gosto muito Da delicadeza Apesar do vocal Não ser o melhor possível O inglês não ser o melhor possível A apreensão Da Uma espécie de beleza Ela tem um carisma Na letra É um carisma De acolhimento É uma letra acolhedora É uma melodia acolhedora É melodia acolhedora Tem ali a percursão Tem ali a flauta Tem ali o piano Tem todos os elementos Que são harmônicos É um pouco meio É distônico Não é uma coisa Muito agradável Mas ao mesmo tempo Ele gera uma empatia Muito grande Ele tem um impacto O impacto de autos É um impacto de emoção As emoções Com a percussão Com os takes O ritmo A poética da música Vai E a flauta No entremeio Literalmente No entremeio Dos momentos Ela dá um ar De solidariedade A música tem um ar De solidariedade Literalmente É muito interessante Você está se identificando Com um indivíduo Que é a própria música E esse indivíduo Ele é muito caloroso Ele é muito gentil E ao mesmo tempo Ele é Ele é positivo A música Ela transmite A positividade Ela transmite um futuro Ela transmite a esperança É uma esperança Com conselhos Uma esperança Com avisos Ela avisa você A avisa o tempo inteiro Então você fica no ritmado ali Tá, 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 tá Daí tem um lugar Quebrada Daí tá, 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 tá Aí quebra Aí ela entra Numa coisa mais Harmônica e melódica De ensinamento De transmissão De informações Adequadas E ela volta pra crescente Então De maneira bem geral É uma letra muito intensa Muito solidária Muito calorosa Muito esperançosa E ao mesmo tempo Com um ar positivo Ela tem uma Uma Um sentimento muito bom E é por isso que eu amei Essa música Porque ela é muito Mas ela é muito motivacional Cara Eu lembro que eu ouvi Essa música assim ó Repetido, repetido, repetido Repetido Por quê? Porque ela traz um bem-estar Ela traz um bem-estar Ela traz esperança É lindo Ela tem uma beleza inerente Essa é a minha leitura Literalmente dessa música Eu nem vou mais Compartilhar aqui a tela Nossa, já deu 21 minutos Caramba Mas enfim A ideia mesmo Debater um pouco Sobre a letra Debater um pouco Sobre as possibilidades De leitura Conversar um pouco Sobre a melodia Que é muito É meio bagunçada É meio Imatura É meio Afobada Mas mesmo sendo Meio afobada Ela é Ela é agradável É como se você Vesse uma criança Brincando Uma criança Descobrindo Uma criança Explorando Uma criança Avançando Literalmente É Uma Evolução Na felicidade E ao mesmo Tempo Na superação É mais ou menos Isso que eu sinto É mais ou menos Isso que eu consigo ler Tá Desculpa estar falando alto Porque eu tô Surdo Né Por causa do ouvir aqui E tá quase acabando a música Quando acabar a música Eu termino o vídeo Bota só um pouquinho Só Tá Então Moral da história Essa música É ótima Ela é ótima Porque ela é Uma música muito imatural Uma música muito É ingênua Tá ligado É como se o cantor Ou a Mensagem que ela transmitisse Fosse uma mensagem De uma pessoa Gentil Mas ao mesmo tempo Uma pessoa Em percurso de aprimoramento Mas muito abaixo ainda Ela não é Não é como se fosse Um grande sábado Nem nada Mas ela Ela sincroniza muito Ela é muito humilde Sabe Ela tem uma humildade Dentro da sua identidade Eu diria isso Eu acho que ela é uma música humilde Uma música singela Ela não é ambiciosa Não tem Grande eloquência E ela é meio estranha Ela é meio Como eu disse Ela é bastante afobada Até certo ponto É uma música meio afobada É interessante também Não é tudo mal Eu ouço a música Tá pessoas Tá aí na descrição do vídeo Junto com a letra Inglês e em português Com uma tradução porcaria Mas tudo bem Eu particularmente Acho meio porcaria Desculpa aí Me estendi mais do que eu queria Até o 23 minutos de vídeo Eu acabei empolgando No comentário E eu também Acabei desdobrando muito Falei pedaço por pedaço Da letra Fui muito longe Mas valeu aí Pela presença Desculpa alguma coisa Desculpa os gritos Os erros de leitura Assino meio torto Porque eu ouvi a música E conversar E me ouvir E tentar me ouvir E eu começo a falar mais alto E o negócio fica bagunçado E tal Mas eu tô com o fone no ouvido Já não tô ouvindo nada Quando eu toco a música Eu não ouço nada ainda Se for naquilo Ele oculta o som externo Ele tem uma oclusão Bastante sonora Bem potente Então eu não me escuto Quase nada O que eu falo Então é isso É gratuito demais Por tudo E até a próxima Valeu galera Até mais E aí E aí